Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! É um prazer estar aqui com vocês, vocês todos, vocês querem ficar aqui mesmo? Porque pequeno é vontade, tá? Se quiserem sentar, pequeno é vontade, que aí eu olho pra todo mundo, né? Fica bom, assim. Primeiro lugar, eu quero agradecer ao Ministério da Mulher dessa igreja, da pessoa da Dilma, que é uma pessoa maravilhosa, tem feito um grande trabalho, quero agradecer à esposa do pastor também, que tem dado apoio, e também a todos vocês mulheres, porque se você olhar pra igreja, dá uma olhadinha, até porque tem bastante homem, mas geralmente são mais mulheres do que homem da igreja, não é assim? E Deus conta como o seu trabalho. E é por isso que hoje à tarde nós vamos estar aqui com o treinamento do Ministério da Mulher e da recepção, hoje à tarde aqui, às 15h30. Não esqueçam de comparecer e participar com a gente, ok? E eu agradeço a você que é mulher, que tem feito um trabalho diferenciado na igreja, que tem feito um trabalho pra Deus. através de quê? O seu dom. Você tem usado o seu dom para o Ministério de Cristo. E não importa que dom seja, né? Como é bom a gente chegar na igreja, encontrar a igreja arrumada, limpa, todas essas pessoas que vêm fazer o trabalho de Deus, fazem o trabalho perfeito pra Deus. E Deus aceita de avogar. E nesta manhã, eu gostaria de falar pra vocês um pouquinho, né? Sobre uma fé que alcança pessoas. É uma mulher. E o nome dela é Raab. Uma fé que alcança pessoas. Mas, antes eu gostaria de contar pra vocês como tudo começou. Nesta manhã, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Você acredita nisso? Então, olha pro seu irmão do lado e diga assim, olha, Deus tem uma mensagem pra você nesta manhã. Amém. 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 Deus tem uma mensagem pra nós nesta manhã. como tudo começou. Deus um dia chama Abraão e diz assim, olha Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentera e vai pra uma terra desconhecida, bem longe daqui. E lá, eu vou fazer de você o meu povo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não é fácil. muitas vezes não é fácil ouvir Deus dizer pra gente, olha, não é aqui que você deve ficar. Não é isso que você deve fazer. E nós temos que estar sempre atentos à voz de Deus. Se nós realmente queremos ser felizes, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Porque às vezes a gente acha que a felicidade é o nosso desejo. mas o nosso desejo é limitado. Nós não conseguimos ver o futuro, mas Deus vê o futuro. Muitas vezes nós não conseguimos ver como o profundo do coração, mas Deus vê o profundo do coração. E Deus tem essa mensagem pra você nesta manhã. Deus quer atender a sua oração. mas Ele também conhece o futuro. E Ele tem planos maravilhosos pra sua vida. Assim como Ele teve pra vida desta mulher e da vida de Abraão. Então Deus chama Abraão e diz vai, sai daqui, larga todo esse povo, todo esse parente seu, vai embora. E lá eu vou te passar uma grande nação. E agora Abraão tem que ir embora. então Abraão vai, segue-se o caminho e obedece a Deus e Ele é considerado como Pai da fé. E agora começa a crescer, essa nação começa a crescer. Só que como como ser humano, como nós somos pecadores, aquele povo começa a crescer, mas começa o povo ficar rebelde. E agora esse povo então é escravizado. Deus então tira Abraão de cima e entra Moisés. Moisés, esse era o povo, esse era o povo que eu escolhi. Agora vai, salva o meu povo, liberta o meu povo. E agora então acontecem muitos milagres na vida daquele povo que estava ali escravizado. Deus abre o mar vermelho. Deus quer abrir o mar vermelho da nossa vida. eu não sei pela luta que você tem passado, mas Deus quer fazer milagres na sua vida. E Deus então faz aquele milagre, abre o mar vermelho e aquele povo passa e ali vai o povo. Então agora o povo tem que passar pelo deserto. O que que significa deserto? lugar lugar de laminação, lugar de transformação. Muitas vezes queridos nós neste mundo passamos por desertos, mas através desses desertos Deus fortalece a nossa fé. Ele nos lamida. O que você tem passado na sua vida? Eu não sei se você tem passado desemprego, eu não sei se você tem passado problemas de saúde, eu não sei se você tem passado problemas familiares, problemas com seus pais, problemas com seus filhos, eu não sei qual problema você está passando, mas queridos, o mesmo Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz hoje na nossa vida. Ele quer o nosso bem, mas muitas vezes nós precisamos passar por desertos, e então às vezes a gente fica doente, enfermo, e às vezes a gente também fica necessitado de serviço, e às vezes a gente fica necessitado, mas Deus prova a nossa fé, e ali tem aquele povo estava necessitado de Deus, todo o tempo, e Deus ali mostrando milagres e milagres, só que às vezes a gente só olha lá no triste da vida, e a gente esquece de olhar o quanto Deus já nos abençoou, o quanto Deus tem nos abençoado, e aquele povo passa então pelo deserto para eles reconhecerem isso, que Deus é o Deus do poder, Deus é o Deus do milagre, e agora então, sai Moisés de Sena e entra Josué, Deus fala assim, olha Moisés, não é você que vai entrar na eu prometi uma terra, uma terra que muda leite e mel, eu tirei vocês do deserto para trazer uma terra maravilhosa, e agora então, o povo está com aquela esperança, Deus chama Josué, olha você tem que conquistar as terras que eu prometi, entra então a história de Jericó, eu gostaria que você de uma essa aqui, lesse para a gente o texto desta manhã, da história desta manhã dois homens diretamente como sabia-se sempre Andai e o Ciduai até rei de Jericó foram dois e entraram na casa de um homem reto instituta cujo nome era Raab e pousaram ali então se deu a notícia ao rei Jericó de Sêmi eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra mandou pois o rei Jericó de Sêmi faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra a mulher porém havia tomado e escondido os dois homens e disse é verdade que os dois homens vieram a mim porém eu não sabia de onde eram a feio se fechou e fecharam a porta sempre já escuro eles saíram não sei para onde foram e depois deles de pressa após eles de pressa porque os avançarei ela porém os fizeram subir ao rei e os esconderam entre as canas do olhinho que havia disposto em ordem o rei foram-se foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vals do Jordão e havendo saído os que iam após eles fechou-se a porta antes antes que os espias se deitassem foi ela ter com eles ao eirado eles disseram bem sei que o Senhor nos deu esta terra e que o pavor que escondiz caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando safez do Egito e também o que fizeste os dois reis dos amorreus Seom e On que estavam além do Jordão os quais destruíste ouvindo isso desmaiou-nos com o coração e em ninguém mais a ânimo algum pois por causa de vossa presença foi meu Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra agora pois olhai-me vos peço pelo Senhor que assim como você de misericórdia para convosco também dela vos dareis para com a casa de meu Pai e que me dareis para o sinal certo queridos a história de Rafa vai nos ensinar muitas coisas mas olhando olhando para a cidade era uma cidade fortalecida com muralhas altas que chegavam quase até o céu era difícil muito difícil de imaginar que dois homens dois homens entrariam para espiar a terra e não seria visto e não seria bem Deus então orienta Josué mandou aqueles homens irem e entrarem na cidade agora é interessante que esses homens se hospedaram num hotel que era cordel essa mulher que Deus tocou no coração era uma próxima que nós aprendemos dessa história que apesar dos nossos erros dos nossos pecados Deus nos usa como seres humanos Deus usou uma simples mulher pecadora para proteger e livrar aqueles homens que foram espiar a terra Raab quem era Raab Raab escolheu o estilo de vida que lhe deu a marquana e teve dificuldade para se livrar dele sabe queridos às vezes a gente fica preso no nosso passado as pessoas nos veem pensando no nosso passado dos nossos erros apesar de Raab foi uma prostituta e teve essa marquana e as pessoas sempre com esse pensamento ela foi uma prostituta mas Deus tinha planos maravilhosos na vida dela assim como ela tem planos para mim e para você eu não sei qual a decisão que você tem tomado na sua vida eu não sei que rumo jovem você tem tomado na sua vida mas Deus tem planos maravilhosos para você não se apegue ao seu passado olha para a cruz olha para Cristo esta mulher é simples seu nome seu nome é mencionado na Bíblia sete vezes e em cinco seu nome está ligado ao rótulo do seu passado a casa de Raab fazia parte das muralhas de Jericó e sem dúvida servia tanto de hospedaria como de como de ali estava uma prostituta para ajudar o povo de Deus Deus conhece o coração de cada pessoa Deus sabia que aquela mulher era sincera Raab conhecia a história do povo de Deus Raab conhecia a história do passado qual história? que Deus havia libertado o povo que Deus havia aberto o mar vermelho Raab conhecia e sabia e Raab creu a fé de Raab salva Raab Deus tem planos maravilhosos da vida no seu povo Deus quer libertar você e a mim dos nossos bichos dos nossos pecados que você qual rumo você tem tomado na sua vida quais as decisões jovens você tem tomado na sua vida conta-se uma história de dois de dois meninos rapazes e um pai alcoólogo um dia esse pai começou a espancar os seus filhos ele bebia muito e espancava aqueles filhos era muita luta era muita dificuldade para aqueles meninos mas um dia aquele pai veio a falecer e aqueles meninos então tiveram que tomar o rumo da sua filha um dia sua tia sentiu falta daqueles meninos e resolveu visitá-los chegando na casa do mais novo encontrou uma casa muito pobre muito simples aquele menino jogado no chão com uma garrafa de álcool do lado e então aquela mulher disse para aquele rapaz aquela tia filho por que você tomou essa decisão estimulando a sua vida e ele respondeu também o pai que eu tive então foi a casa do outro filho chegando lá encontrou um palacete uma casa muito fina muito rica e ela entrou então ali e começou a conversar com aquele jovem que estava de terno todo arrumado era um do e ela perguntou filho por que você decidiu tomar estimul para a sua vida sabe o que ele respondeu também o pai que eu tive o que nós aprendemos nessa história muitas coisas que acontecem na nossa vida é nós que decidimos é nós que permitimos são decisões que nós tomamos são rumos que nós buscamos na nossa vida deixe da liberdade para você crescer e ele também te dá sabedoria e ele também dá oportunidades não é fácil não é fácil precisamos lutar lutar contra os nossos erros lutar para aprender querido jovem o que você tem feito na sua vida qual roupa você tem tomado qual decisões você tem tomado na sua vida isso é você querido não tire desculpa ah mas meu pai ah mas minha mãe ah eu nasci você não faz ideia você não conhece o meu lar você não sabe o que eu tenho passado não importa queridos o mesmo Deus que salvou esta mulher constituta que tirou de um mundo perdido uma cidade que foi destruída ele construiu uma nova vida para esta mulher ele quer construir uma nova vida para você ele tem planos maravilhosos para você não deixe que o inimigo coloque que te segue sabe queridos as pessoas procuram felicidade a felicidade é o que todos nós queremos nós precisamos ser felizes a cada dia nós queremos ser felizes nós queremos que as pessoas nos elogiem nós queremos que ter muito dinheiro nós queremos ter felicidade do lar nós queremos ter tantas coisas mas também nós precisamos fazer a nossa parte nós precisamos lutar contra o mal nós vivemos uma luta entre o bem e o mal aquela mulher que tomou decisões tomou grupos diferentes para a sua vida nós também precisamos tomar essa decisão nesta manhã tem coisas ainda que precisamos resolver probleminhas na nossa vida que precisamos resolver e muitas vezes a gente vai deixando esses problemas de lado não queremos enxergar os erros e Deus nesta manhã está falando olha você quer felicidade o mundo está buscando felicidade sabe como ai eu não quero ser mulher eu quero ser homem ai eu não quero ser homem eu quero ser mulher ai eu não quero isso ai eu quero temos que ter misericórdia das pessoas não é discriminação nós precisamos ter misericórdia e amor ensinar para as pessoas que a felicidade nós encontramos em Jesus não há felicidade nesse mundo felicidade é saber que o rumo da sua vida está sendo guiado por Deus isso é felicidade e quando você experimenta o poder de Deus na sua vida milagres acontecem coisas maravilhosas acontecem e se acontecer coisa ruim você não vai ficar para baixo não porque porque Deus sabe o que é melhor para você Deus vai lá no futuro um dia uma mulher estava enferma e disse assim pastor vem aqui agora pastor eu estou morrendo e o pastor estava na comissão e o pastor disse olha mas agora eu estou aqui na comissão pastor não vai ser caso de vida ou morte o pastor então falou irmão tá bom irmão eu vou ver aqui com a comissão e eu saio e vou conversar com o senhor chegando lá a irmã estava desesperada pastor eu vou morrer e o pastor olhou para ela e disse irmão você vai morrer irmã eu também vou morrer irmão pastor você está com câncer não eu não estou com câncer mas eu também morro uns morrem hoje outros morrem amanhã outros morrem depois de amanhã mas o que importa não é a vida aqui nessa terra sabe por quê? porque um dia Deus prometeu para o seu povo eu prometo uma terra maravilhosa eu prometo uma terra santa uma terra onde você não vai sofrer mais uma terra onde você não vai ser mais triste não vai ficar mais triste uma terra onde você não vai sofrer com dores uma terra onde você vai ter riquezas você vai ter glória você vai ter a minha paz eternamente essa é a terra que Deus promete para mim e para você não é a terra deste mundo se você está sofrendo nesse mundo irmão dê glória a Deus porque Ele vai te lapidar Ele vai mudar na sua vida Ele vai transformar com o seu coração Ele vai colocar no seu coração o desejo de um dia estar com Ele no céu assim que rumo você quer tomar na sua vida mas se você quer ter um pouquinho de felicidade aqui no céu queridos se você quer ter felicidade real não vai buscar onde não existe não vai buscar no meio do pecado porque lá você só vai afundar se afundar cada vez mais busque no poder de Deus na fé na confiança essa mulher ela tinha um bordel que sustentava a sua família ela podia ter pensado nossa eu estou aqui nessa cidade poderosa sabe onde ela morava? ela morava do lado das muralhas ela era uma mulher que tinha tudo ali pra sustentar sua família ela agora podia ter pensado gente eu vou libertar esse povo aqui e depois o que vai ser da minha vida? o que vai ser da minha família? eu vou aqui trabalhando pra sustentar minha família mas ela confiou ela perdeu tudo ela perdeu tudo foi tudo destruído aquela terra mas ela confiou no poder de Deus a fé que alcançou pessoas ela alcançou a sua vida para a salvação para a eternidade ela alcançou a sua família Raabe foi tão abençoada que Jesus é da descendência dela queridos Jesus é da descendência de uma prostituta para nos dar o exemplo de que Jesus viveu como um ser humano aqui na terra viveu como você e eu e venceu e eu e você podemos vencer pela glória de Deus amém você é o escolhido de Deus não deixe que o inimigo te engane não deixe que o inimigo te chame de feio de horroroso tem pessoas que choram no espelho e choram tem pessoas que nem se olham no espelho porque tem vergonha de ver o seu rosto Jesus te fez tão lindo Jesus te fez belo como você é cuide da sua autoestima porque Satanás quer falar para você que você não vale nada que você não é ninguém mas você é uma princesa e um príncipe no reino de Deus Satanás quer te enganar para dizer assim olha seja isso não seja aquilo mas Deus quer dizer assim olha você é meu amado se tua mãe te ama nessa terra querido você tem uma novidade para você Deus disse assim olha ainda que mamãe venha te deixar eu nunca te deixarei eu nunca te deixarei não seja um abandonado neste mundo seja um príncipe no reino de Deus uma princesa no reino de Deus e Deus conta com você para ser como Raab um instrumento na mão de Deus para salvar outras pessoas Raab salvou a sua vida e salvou a vida da sua família porque ela acreditou ela confiou no poder de Deus e nesta manhã ele quer dizer para você filho eu tenho uma vida melhor para você filho eu tenho um lar eterno para você aonde você não é da sua vida eu tenho coisas muito boas para a sua vida e nesta manhã eu gostaria de terminar mas eu não posso terminar eu não posso terminar sem perguntar se existe alguma pessoa aqui que gostaria de uma oração especial eu gostaria de perguntar se existe alguém que um dia já foi nesta igreja e hoje pelas coisas da vida ainda está lá fora mas quer dizer para Deus nesta manhã Senhor eu quero entregar minha vida a Ti este mundo não vale a pena Deus está falando ao seu coração esta manhã quer você dizer para Deus Deus não vale a pena eu quero me pegar a Ti se existe alguém que quer estudar a Bíblia pode estar estudando a Bíblia para então tomar uma decisão de ser batizado no dia e pertencer a essa igreja eu gostaria que você também e esse é aquela frente que eu gostaria de fazer uma oração especial para você há alguém aqui que quer esta oração especial pode levantar a Bíblia pode vir aqui a frente deixa a Bíblia essa foi a melhor decisão que você tomou nesta manhã Deus tem planos maravilhosos para você quer você coração especial mas também a Bíblia que eu deixo ele está tocando no seu coração e se você ouvir a voz do Espírito Santo não deixe não deixe de vir aqui a frente Deus está falando com você não deixe que o inimigo fique falando de um lado te fazendo desistir que você não vai conseguir porque você vai conseguir pelo poder e a graça de Cristo vem aqui a frente ouça a voz de Deus você que quer tomar uma decisão na sua vida de mudar de rumo você que nesta manhã sentiu tocado pelo poder de Deus e quer pregar o evangelho como nunca antes Deus está falando para você filho este mundo não vale a pena fale de Jesus para o seu amigo fale de Jesus para o seu vizinho fale de Jesus para os seus parentes ele está voltando ele está chegando ele está próximo queridos dizer que é te abraçar e dizer sim eu tenho o que é melhor eu tenho o meu amor eu tenho a minha graça que te basta que Deus te abençoe desta manhã queridos que o teu desejo no seu coração nesta manhã seja a resposta de Deus para você Deus quer te libertar Ele vai te libertar em nome de Jesus Amém 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 O Espírito de Deus Que outra vez O Senhor vive Não desista mais A cofrer-te Nos trajes de Jesus Do Deus Com todas nós Ele nos restaura O toque de tuas mãos Mas você dá Sua decisão Pra toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o bom E por que a sofrer Não, não Ele traz a paz Pra quem não bate Ele tudo é Não desista mais Ao convite Nos braços de Jesus Sabemos Todos nós Ele nos restaura O toque de tuas mãos Mas qual será Sua decisão Pra toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o bom Para quem quer sofrer Não, não Ele traz a paz Pra quem nada tem Ele tudo é Ele tem a cura Para quem quer viver Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o bom E por que a sofrer Não, não Ele traz a paz Para quem quer viver Jesus é o bom Jesus Cristo é tudo Para quem quer viver Ele é o bom Ele tem a cura Jesus Cristo é tudo Obrigada Senhor, porque nesta manhã o Senhor falou em nossos corações. O Senhor é o pão, o Senhor é a cura, o Senhor é a vida. Por isso Senhor, nesta manhã eu quero pedir um coração especial para essas pessoas que estiveram aqui a frente, Senhor. Tu sabe que o coração de cada um foi essas alunas, os sofrimentos, as decisões que eles têm tomado, Pai, o mundo que eles têm tomado. E desta manhã eles querem entregar, Senhor, a vida a Ti. Que o Seu Santo Espírito e o Senhor possam abençoá-los, meu Deus. Supre a necessidade de cada pessoa aqui, meu Deus. Ouve a oração de cada um. O Senhor tem planos maravilhosos para nós, Senhor. E breve o Senhor voltará. Viveremos contigo para sempre, onde não vamos ter mais sofrimentos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, mas enquanto estivermos nesta terra, nos abençoe, esteja ao nosso lado. Que a nossa alegria possa ser, meu Deus, de estar contigo. Não possamos ir buscar coisas neste mundo para suprir a nossa alegria, mas que a nossa razão de viver seja o Senhor. Que possamos pregar como nunca o Teu Evangelho. E salvar pessoas assim como rádio, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos neste sábado, irmão Jesus. Amém. 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 Amém.